Vamos supor assim, no sonho o mais tanto que isso acontecesse. Digamos que eu escreva um livro. Um capítulo desse bendito ia estar... Disse Gustavo. Agora que eu tô com cabelo novo... E por um lado eu tenha gostado bastante, esteja me achando um gato, super me pegaria numa festa. Tô sentindo que eu tô sem personalidade. Porque, por exemplo, quando eu tinha o cabelo azul, roxo, aquelas cagadas que eu fazia... Eu achava tão legal, porque eu ia numa farmácia, e tinha uma criança, e a criança queria pegar meu cabelo. Eu odiava, mas eu era motivo de atenção, de comentário. Mas eu sou qualquer... Se você me vir na rua, de costas... Você vai perceber que sou eu? Falem a real. Vocês não vão saber que sou eu. Se eu passar de cabelo azul, vocês vão ver um ponto azul e pensar... Hum, Gustavo. Gustavo passou ali, vou falar com ele. Mas se você me vir assim... Não dá pra saber que sou eu. Dá pra me distinguir no meio da multidão? Tô porrado com isso. Eu sinto que o azul é minha marca. Ah, eu comprei uns... Pôster pra pôr no quarto. Olha que graça. Encanei com o meu quarto. Às vezes eu tenho dessas aí. Fico querendo mudar tudo. O que é que eu queria falar? É... Do nada, às vezes, eu gosto de... Ligar a câmera e sair falando tudo o que eu penso. Ainda bem... Não tudo o que eu penso, porque eu acho que eu ia ser preso. Quero jogar uma coisa aqui. Nada muito, assim, específico. Do tipo assim... Você toma uma escolha na sua vida, uma decisão. E aí essa bendita dessa decisão te leva a caminhos muito específicos. Essa decisão, assim, se desembolou na tua vida e te levou pra um lugar que você se arrependeu muito, sabe? Uma decisão que levou a outra, e a outra, e a outra, e você se vê no fundo do poço. E aquela bendita daquela decisão toma as suas noites de sono. Pensar que... Hum, como que teria sido se eu não tivesse tomado essa decisão? Como teria sido o que teria sido da minha vida? Onde eu poderia estar agora? Eu poderia estar em Nova York, talvez, morando com o meu marido gringo pra conseguir um green card. Eu estaria agora em um festival, em Los Angeles, aquele festival bem hippie, sabe? Aquelas transboxeadores, cabelo azul, como era a Kylie Jenner em 2015, 14. Ou, nesse momento, eu estaria vivendo no Rio de Janeiro, na minha cobertura, uma coisa bem boêmia. Talvez tomando uma cerveja no fim de tarde, como os meus amigos, que eu conheci em bares. E a gente vai a museus e fazemos noites de jogos. Vai passar merda agora de um com uma moto. Você pensa nisso? Nas escolhas que você tomou na sua vida, onde você poderia estar? Porque é algo bem recorrente nos meus dias e nas minhas sessões de terapia e no meu diário. Que eu costumo escrever bastante do como teria sido, o que poderia ter sido. Esses dias, não. Já faz um tempo que eu tô enrolando. Eu tenho uma mania de procrastinar. Assim, começa um troço e aí, tá, daqui a pouco eu continuo. Aí, não, continuo. Abro um artigo no Safari, no celular. Aí, fica lá no navegador. Tá, daqui a pouco eu volto. Aí, eu abro outra aba. Aí, quando eu vou ver, tem 16 abas de tudo que eu tinha pra fazer e não fiz. Eu vejo um vídeo, salvo o vídeo pra ver depois. Eu vejo o vídeo, não, não vejo. Aí, esses dias, voltei pra ler um livro. A biblioteca da minha noite. Aí, decidi ler esse livro aqui. Aí, tem um capítulo que falou muito sobre mim. Sabe quando eu pegou num ponto bem violento? Me tocou num lugar muito violento. Eu até tomei nota disso, que foi a seguinte frase. Eu acho que eu vou até colocar nesse vídeo pra cá. Ah, chamativo. Como ser um buraco negro. Gente, essa menina do livro, ela é maluca. Eu me identifiquei muito com ela. Ela entra... Eu não vou contar o livro todo, porque aí eu acho que isso... Eu acho que eu nem posso fazer isso. Ela entra na biblioteca, à meia-noite, e aí, cada livro que ela pega é um cenário diferente da vida dela. De como poderia ter sido se ela tivesse tomado aquela decisão há 5 anos atrás, há 3 anos atrás, há 10 anos atrás. À medida que ela vai abrindo os livros e vai, sabe, entrando nesses cenários. Ela pode ver como seria a vida dela. Tem alguns cenários muito específicos que ela pensa que, putz, nossa, minha vida seria perfeita se tivesse feito isso. E aí, dá uma merda gigantesca que ela não teria como resolver. Não que a vida dela estivesse boa, tava uma merda. Tava no fundo do poço. Por isso que eu gosto de me identificar com esses livros de gente que tem a cabeça toda fodida. Porque aí, eu me vejo no personagem. Nesse capítulo que eu tava lendo, ela se vê em queda livre sobre as escolhas que ela tomou na vida. E eu acho isso, assim, bem real em alguns momentos. Quando você toma uma sucessão de escolhas erradas, você decidir se mudar ou não de cidade. Ou começar um curso ou não. Ou fazer uma amizade com alguém e virar a direita ou a esquerda. Eu acho muito ambíguo e confuso. Tanto as coisas podem dar muito errado se você tomar certas decisões. Como tem muitas possibilidades. Ao longo da vida, você não tem um sonho. Você tem muitos sonhos do... Ah, será que eu faço tal faculdade? Eu poderia fazer medicina, direito, engenharia. Não fazer uma faculdade, começar um próprio negócio. São muitas possibilidades. E você se vê sobrecarregado por ter escolha. Às vezes, não é por não ter escolha. É por ter escolha. Escolha demais. Eu sei que tem todo aquele papo do... Somos jovens, somos tão jovens. Vai, Legião Urbana. Somos tão jovens. Você sabe que você é Legião Urbana? E aí, Siri? Música, somos tão jovens. É de que cantor? Foi isso que me cantou. Uma tausa no podcast para a gente fazer um cardio. Eu acho que isso é o que tem me apaurado um pouco nesses últimos tempos. Não o fato de não ter opções. Ter muitas opções e achar que não há tempo. Me incomoda um pouco esse tipo de... Nós pessoas que temos pressão baixa. Me incomoda um pouco esse papo de... Ah, tem tempo para tudo. Você é muito jovem ainda e não sei o que, não sei o que lá. Só que, cara, às vezes você pensa em fazer uma faculdade. Cinco anos. Especialização mais dois, três, trabalho. Numa coisa só em si, você gasta dez anos. Você gasta cinco anos. E eu sei que você pode experimentar coisas novas, mas apavora. Apavora o fato de você saber que você tem um tempo que não é bem cronometrado. Você tem um tempo ali para testar o que você quiser. Mas são muitas opções. E não é para testar todas. Você tem que dar um chute. É nessas aí o meu problema. Você tem que chutar para saber o que você quer. Você pode sonhar com a vida toda. Com uma profissão. Nossa, quando eu crescer, eu quero muito fazer tal coisa. Sabe? Quando você, sei lá, você é criança. E aí você fala para os seus pais que você quer ser médico, quer ser cantor, jogador de futebol. E aí você cresce, você desencanta um pouco. Você vai desistir de muitos sonhos. E você vai ter sonhos novos. Porque sonhos se renovam ao longo da vida. Você não vai ficar preso, paralisado pelo tempo em só um sonho. Você vai ter muitos sonhos. De carreira, o que você quer fazer da sua vida, onde você quer estar com a sua vida. Planos do tipo, nossa, eu acho que eu vou falar inglês, eu vou falar alemão, francês. Você vai ter muitos sonhos. E o fato de você ter muitos sonhos significa muitas possibilidades. Você pode ir para qualquer lugar. Absolutamente qualquer lugar do mundo. É completamente assustador e apavora. Não saber no que vai dar. Onde vai dar. Ou vai dar tudo certo, não vai dar. Você vai se arrepender dessa escolha daqui a cinco anos. Assusta. Sei que assusta. E eu acho que isso é mais um papo do tipo, você não está sozinho. Porque eu também fico apavorado com esse tipo de coisa. Parece que é uma coisa muito simples de ser dita quando você fala com alguém, não sei o que eu vou fazer bem na minha vida. Nossa amiga, relaxa, você tem muito tempo. Aí é que está o problema. Tem muito tempo, tem muito tempo, tem muita possibilidade, tem muita chance de dar merda ou não dá. E aí assusta. E está tudo bem ficar assustado. Eu fico assustado. Então, se você queria pelo menos um aval para ficar assustado com o cu trancado, está aqui um aval para você. Meu querido, estamos juntos. Soco. Coisinha assim que pelo menos me acalenta em momentos em que eu estou com ansiedade atracada lá em cima. Que eu dentro da cabeça do travesseiro, a vontade que eu tenho de entrar dentro da cama. Sabe quando você entra dentro do colchão? Está tudo bem ficar sobrecarregado. Você vai ficar sobrecarregado. É muita possibilidade de dar certo ou dar errado. É muitas opções para você testar. E está tudo bem você não ter todas as expostas agora porque você só tem 20 anos, 19, 18. Se você estiver bem menos do que isso, dá uma relaxada ainda que você ainda deve estar na escola. Calma. Se preocupa com as provas da escola. Em prova de física amanhã, se preocupe já para essa prova que você vai ter amanhã. Quando você chegar nessa fase de estar fora da escola, você começa a ter umas coisas especiais. Mas enquanto você estiver na escola, se preocupa em pelo menos fazer suas provas. Isso é uma coisa que eu gostaria muito de ter ouvido na minha época. No primeiro, segundo ano, já estava preocupado com o Enem. Como é que eu ia fazer o vestibular? Como é que eu ia passar na prova? E aí veio uma pandemia. Aí em 2020, não estudei. Só fiquei fazendo TikTok. Ainda passei na faculdade que eu queria fazer, que era História. Então assim, acabou que deu tudo certo. Não estou dizendo para você não estudar. Não tem como você prever. Quem que ia prever uma pandemia em 2020? Gente, o maior desejo para hoje era que amanhã eu tivesse uma prova de História para estudar para a escola. Só isso. Esse, ó, conta, cartão de crédito para pagar, boleto, lembrar de emitir nota física. Eu queria agora estar na prova da escola. Queria que o meu maior problema fosse, caraca, como é que eu vou contar para a minha mãe que eu tirei um quadro? Inclusive, oi mãe, tirei um quadro daquela prova. Lembra aquela prova que eu escondi na carteira e aí eu rasguei? Depois você sentiu um cheiro de queimado na cozinha. Pronto, foi essa prova que eu queimei. Aproveita muito a escola. Não estou dizendo que você se assustar e ficar, putz, a vida vai ser muito difícil. Vai, vai ser bem difícil. Você deixa de aproveitar as coisas que você está vivendo porque você fica se preocupando com coisas que estão além do teu controle. E não é para você se preocupar agora. Tudo bem não ter resposta para tudo agora. Eu acho que é justamente o tempo para explorar. A gente acaba fazendo listas de coisas. Então, que tal fazer uma lista de coisas que você não quer fazer? De coisas que você não tem vocação na sua vida? Porque aí você já vai descartando. Vai, ó, fazendo um filtro, sabe? Um filtro de barro ali nos troços que tu não quer fazer da tua vida. Exemplo aqui, vamos comigo. Não sei lidar com o número cálculo. Aí eu não vou lá e não vou fazer engenharia, né? Não tenho certeza se eu vou me readaptar e eu sou uma pessoa que fica bem sozinha. Não vou dividir apartamento com ninguém. Sou uma pessoa que tem um pouco de ansiedade social. Não me dou muito bem com muitas pessoas. Não tenho aquela energia para interagir com todo mundo. Aí eu não vou me meter no bloquinho de carnaval. Você vai riscando as coisas da tua vida e aí você não se mete em cagada. Ao mesmo tempo que você tem que aproveitar. É confuso, eu sei, eu estou confuso. Eu nem sei o que esse vídeo vai dar. Se eu postar esse vídeo, eu quero me hackear. Pense nesse tempo para você explorar as possibilidades. Já que a gente tem possibilidades e a gente só vai saber se tentar, então explora como se fosse gêneros musicais, sabe? Que, sei lá, você só vai saber se você gosta de ouvir um pop, um funk, um pagode. Se você ouvir, vai tendo uma base ali do que você quer, do que você não quer. Para você poder viver esse tempo da forma mais saudável possível. Eu estou com os meus 20 anos agora, vou fazer 21. E eu estou numa fase da minha vida em que eu estou vendo todos os meus amigos ao meu redor com as vidas encaminhadas, fazendo, sei lá, medicina, ou namorando, noivando. Acho que é a crise dos 20 batendo na porta. Inclusive, um dia que eu fiquei muito triste foi quando eu fui numa balada. Eu e a Eduarda, a gente está na balada, que está tocando Mariah Carey, em busca de nada. Amiga de outros tempos. Eu e a Eduarda, a gente está na balada. Tem mais de 18, tem mais de 18. Eu aparento ter o quê? 30 anos para você? Eu estou velho, eu estou engulgado, eu estou ridículo. Essa você está dizendo para mim. Eu estou bem assustado, eu estou bem nervoso com a possibilidade de muitas possibilidades. Mas ao invés de a gente se assustar com essa ideia de tempo, porque querendo ou não, o tempo vai continuar correndo, independente de você achar ele maravilhoso ou não. Eu acho que ele pode ser um aliado. Uma coisa que me travava muito era que pensar como a vida teria sido diferente há dois anos atrás. No que eu poderia ter feito, o que eu poderia não ter feito. E talvez eu só fosse péssimo no que eu estava fazendo. Era para eu estar onde eu estou agora. Independente do que eu ache ou não, o tempo passou. Não tem como eu voltar há dois anos atrás e refazer as escolhas, ou tomar decisões melhores, porque não é isso que vai acontecer. Infelizmente, não dá para a gente mudar as cagadas. O que está feito? Está feito. Ou você vive com isso, ou você se entrega do seu quarto e, sei lá, tira uns dias aí para você só faça alguma coisa. O que você quiser. O seu tempo, admite o seu tempo, comece uma faculdade nova, um curso novo, se muda de cidade, não se muda, fica no seu quarto. E aí você tenta ali descobrir o que você quer fazer da sua vida, mas o que importa é, faça alguma coisa. Você está fazendo. No momento em que você acha que a vida estagnou e você só está sentado no seu quarto pensando na sua vida, você está fazendo alguma coisa. Infelizmente, ó, você está fazendo alguma coisa. Ó, já falei demais, eu estou até com dor na garganta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.